Música Querido devoto, devota da Senhora Aparecida, este é o nosso quadro Gotas de Sabedoria Sempre aquele momento bonito em que nos encontramos para falar de uma boa literatura, de um livro da nossa querida editora Santuário para levar até você um conteúdo da doutrina cristã da vida dos santos, de algum tempo litúrgico da vida da igreja Nós estamos vivendo a Semana Santa, período bonito de fé, nos preparando para vivê-la A Semana Santa é sempre este convite a olharmos a nossa vida na vida de Jesus Os mistérios da nossa história, os mistérios da vida de Cristo Semana Santa é um tempo forte de oração A quaresma em si já é o grande retiro que nos prepara para este momento bonito que é o tempo pascal Através da quaresma nós somos introduzidos no mistério da paixão e redenção de nosso Senhor Jesus Cristo E a Semana Santa é este tempo forte que reforça ainda mais esta prática, esta preparação Para que percebamos que o amor de Deus é tamanho, que passa sim pela cruz, pelo sofrimento, pela dor Mas vence tudo isso com a ressurreição Semana Santa é este bom propósito de me unir inteiramente a Jesus Fazer esta experiência total do Cristo Com Ele, unido a Ele, nós queremos viver de uma maneira profunda e bonita a nossa fé É sempre este o convite da igreja E vamos bem a Semana Santa E a nossa dica Vivendo a Semana Santa Mistério Pascal, celebrado no Brasil Da nossa editora Santória Até a próxima, se Deus quiser Grande abraço